Como vai você? Eu preciso saber da sua vida! Peço alguém pra me contar se está escrita Porque eu não sei se gosto mais de mim Ou da Safira Gente, eu tô achando que essa música é muito melancólica Eu não gostei disso não Eu preferia mil vezes estar cantando Uma música mais animada Que música animada, Safira? Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Esse é o negócio Cola na Vila Se você quiser desenhar Então vem Cola na Vila Naná Tu vai decorar É só não partilhar É só não partilhar Cola na Vila Olá, Maravilindas Eee, faz um vídeo pra vocês Então, gente Hoje é lacração Hoje é lacração, né? Hoje ela que vai viralizar, hein, gente? Vocês acreditam? Gente, olha, sou eu hoje, hein? Só que não Rolou mais uma vez Uma enquete lá na minha página Perguntando se uma unha passar de uma quantidade determinada de curtidas Aí as maravilhas representaram direitinho Eu acho que até dobrou a quantidade que a gente tinha, assim, apostado Mini deitadinha, assim, pra vocês piscando ali, né? Ainda bem sem vergonha Então é isso que vai rolar, entendeu? Senta aí Ah, pessoal, olha só Pras meninas aí O vestido que eu tô usando hoje, ó, lindo Deixa a gatinha dançar Deixa a gatinha dançar É lá da Sochique A loja é incrível, gente Cada roupa maravilhosa E o link da loja vai tá aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem lá conhecer Ver os looks que tem, vocês não vão se arrepender E o preço, ó, ótimo Mentira, né? Nada de Sochique nenhuma Esse vestido aqui é lá da sessão de bebê da C&A Porque Olha o tamanho do vestido, gente Mentira, tá, gente? Tô brincando Não deixa de seguir a gente nas redes sociais Nosso Instagram, nosso Facebook Que tá aqui também, tá? Cola lá! E aproveitando pra fazer uma reclamação De um outro vídeo, ela falou assim Minha rede social tá aqui, eu tô na bala também Mentira, minha rede não apareceu Apareceu mais que minha Quando? Várias vezes, querida A minha foi só uma vez Eu vi, eu vi a sua nome Que você estava falando A minha rede ia dar aula E só tava a tua rede social Sua retina tá com problema Não, não interessa se é minha retina, se é minha tortina Eu não quero saber o que tá no problema Só acho que assim, gente Eu estou assim, ficando meio que assim Apagada nesse canal Porque a produção não tá me dando confiança, entendeu? É isso Então, Maravilha Vamos puxar o bonde aí Hashtag Vilá e Safira É isso aí, gente Vamos pra mesa Beijo, tchau Então vamos lá, mesa da Vilá Porque aí vai bombar agora Minha deitada Porque a Minha já tá cansada de ficar deitada Confira agora os materiais que a gente vai usar nesse vídeo Não, foi errado, errei Então, meninas, confira agora os materiais que a gente vai estar utilizando desse vídeo Essa mão aqui da Safira, a mão direita dela, a gente fez Esses dedos que vocês estão vendo clarinhos, eu fiz duas demãos do esmalte francesinha Aquele francesinha da Ludurana Inclusive essas daqui, na mão esquerda da Safira Eu já coloquei a francesa sorriso vermelha Mas também fiz, no caso aqui, o dedinho e o dedão Foi feito o francesinha Esse amarelo que vocês estão vendo aqui, eu fiz uma unha aqui nessa mão Que vai ter aquela logo da Minnie, que geralmente a cliente sempre pede Foi um amarelo banana, eu fiz com banana da Colorama Duas demãos também E aí depois por cima do banana, eu fiz a base fosca Que é aquele esquema que eu falei pra vocês A gente vai decorar nessas unhas aqui, é onde vão ter os personagens Então assim, a base fosca realmente vai ajudar o nosso pincel a não deslizar muito A aderência da tinta é bem melhor Esses daqui pretos, eu fiz Esmalte preto comum, eu usei o preto da Ludurana Noite escura Fiz duas demãos pra ficar bem escuro E por cima, eu usei, meninas, esse esmalte aqui Esse esmalte aqui, ó, é o Bellatrix Ele é um preto todo de glitter Você vê que ele tem um glitter, um brilho todo colorido Da Penelope Luz, ela é blogueira também Você pode estar substituindo por esse aqui, ó O Impala, o 3D na Mira Ele é assim, é um pouco mais brilhoso Mas é bonito também Aí a gente usou vermelho pra estar fazendo Francesa Sorriso e vermelho 40 graus da Colorama Então aí agora, o que eu vou estar mostrando pra vocês? O pincel da visualização de hoje Condor, o 422 Vou pegar o meu esmalte vermelho, o 40 graus Aí eu vou pingar aqui um pouco aqui Eu vou marcar mais ou menos a altura pela mão de lá Eu acredito que o meu sorriso teve mais ou menos, ó Essa profundidade aqui E aí eu vou vir desde lá de cima Aí aqui, ó, a gente vai estar fazendo a mesma maneira Você demarca mais ou menos a profundidade do teu sorriso Eu tô explicando pra vocês aqui, ó Vocês se quiserem, podem fazer direto no pincel do esmalte, tá meninas? Mas assim, quem não tem muita coordenação pra fazer esse sorriso Marca primeiro e aí depois faz o esmalte embaixo Aí tá, depois de feito isso, ó A gente vai pegar o nosso pincel já do esmalte E aí você já vai trazendo o esmalte aqui, ó Nessa marcação que você fez Ó, não precisa fazer duas de mãos, tá? Porque o 40 graus ele já fica bem fechadinho, ó Tá vendo? Ficou um vermelho já bem vermelho Depois se você achar que tem que completar aqui os cantinhos, ó Ou você completa no pincel do esmalte mesmo Ou você completa no pincel fininho Pra poder não ficar faltando esmalte aqui no cantinho E aí, ó Eu não sei se vocês lembram, mas a gente rolou aqui, ó Uma viralização de pedrinha Depois, tá? Em cima desse sorriso aqui A gente fechou ele todo com pedra Hoje tem pedrinha, hein, gente Prepara, Safira hoje tá rindo à toa Então, a gente vai tá fazendo, ó Essa viralização aqui Aí, ó, pra eu poder praticar Como eu falo pra vocês que a gente tem que tá praticando O que que eu fiz? Eu fiz aqui um esboço de duas unhas Passei essa mini pro papel Agora daqui eu vou passar pra unha da Safira Eu vou olhar desse risco aqui, desse gráfico E vou fazer lá Ó, a gente vai começar aqui pelo braço, ó Eu vou dar mais ou menos essa altura aqui, ó Não faz muito alto, não Porque Senão a gente vai perder espaço depois pra fazer a cabecinha da minha Aí aqui, ó A gente vai fazer a linha aqui continuando E aqui a gente fez o punho Aqui, ó A gente vai fazer o sorrisinho dela Se vocês forem reparar O sorriso dela Ele vai tá apoiado no ombro dela aqui, ó Tá? Pra poder a gente já dar aquela caidinha assim A cabecinha dela fica um pouco inclinada Então, ó A gente já pode dar sequência aqui, ó Daqui, ó A gente vai pegar uma linha Daqui Você vê que o roxinho dela fica bem aqui de lado, né? Ele não fica assim de frente Em pézinho Ele tá de lado aqui Em cima aqui da cabecinha dela, ó A gente vai traçar uma linha aqui, ó Deixa eu ver pra poder unir isso aqui Porque aqui em cima A gente vai tá fazendo o detalhe do nozinho aqui, ó Do lacinho dela Sobe essa linha aqui Que já é do laço E essa parte aqui, ó Ele vai cortar, tá, gente? Porque como ela tá inclinada Então o pedaço do lacinho dela não vai aparecer Mas a gente tem que continuar ele aqui, ó Aí, ó Você faz esse pedacinho aqui, ó Em cima da bochechinha dela Pra cá Pra debaixo do lacinho Aquela lateral do rostinho dela aqui também A gente já pode fazer a orelha Ela sai daqui debaixo do lacinho, ó Aí ela vai pegar aqui, ó A orelha desse lado aqui, ó A gente vai fazer um pedacinho aqui Pequenininho aqui embaixo Não vai aparecer muito Porque ela também deu uma cortadinha aqui Tá vendo essa linha da bochechinha dela? A gente vai fazer um traço aqui, ó Saindo daqui Tipo como se a gente estivesse contornando Aí chega aqui, ó E aqui, ó A gente vai fazer mais um dedinho aqui pra dentro Vamos fazer o punho aqui embaixo E aqui, ó Debaixo desse punho O bracinho dela sai aqui pro lado A gente pede a cliente pra dobrar esse dedinho aqui E aí você tenta, ó Vai dobrando, Safira Meu dedo é duro Não consegue fazer isso Tá Pelo menos assim, ó Encostar Pra você ter uma noção da altura Da onde você vai atravessar É mais ou menos aqui, ó É uma linha, no caso Que vai ficar um pouquinho abaixo do ombro Eu já dei um tracinho Só pra eu saber mais ou menos Onde eu vou sair Aqui, ó A gente vai fazer esse detalhe aqui Que é tipo como fosse a cinturinha dela Você vai já subindo Gente, essa mini é do babado E aí você já desce aqui Tipo você fez tipo um morrinho, né E aí aqui, ó Embaixo Você vai fazer esse traço aqui E aí depois você vai fazer um outro aqui, ó Puxa um traço aqui assim Esse traço você já joga ele um pouco pra cima Tá Que eu vejo que muitas meninas Têm dificuldade de fazer esse pé Porque assim, ó Elas vêm pra cá e dobra Aí acaba que ele não curva Automaticamente, ó Quando você joga pra cima Depois você vai jogar ele pra cá E ele vai encostar aqui Quase aqui nesse morrinho Que você fez que é O bumbumzinho da mini Eu vou puxar uma outra linha aqui por dentro O pezinho da mini já dobrou aqui a perninha E aqui, ó A gente vai duplicar Fecha aqui assim, ó Pra você já ter uma noção Aí você vem subindo aqui, ó A gente faz um circulozinho A gente vai dar, ó Um detalhe aqui que é a sola E agora a gente vai fazer o que? A gente vai duplicar Né? Como que a gente vai duplicar? A gente vai vir fazendo aqui, ó Por fora desse que a gente já fez A gente faz uma outra linha Ó, meninas, então a gente já fez a parte de cá E aí agora a gente vai terminar aqui, ó Que eu esqueci de botar esse detalhezinho aqui Da luvinha aqui de dentro Porque aqui, ó A gente fez esse punhozinho aqui Tem que fechar aqui a luva Que é como se a mãozinha dela Estivesse entrando por trás da outra, tá? Aí agora a gente vai fazer o que? A gente vai partir pra aquele preenchimento Tá? A gente vai pintar a parte branca Vamos fazer aquela base branca Que eu sempre falo pra vocês Ó, a gente vai fazendo aqui, ó A tinta branca dentro desse Dessa margem, né? Que a gente fez já Esse contorno todo Aí o que vocês vão fazer? Vão verificar a consistência da tinta de vocês Pra ver se ela tá bem fluida Pra poder vocês jogar o pingo E aí ele vai correndo E a gente vai espalhando Aqui dentro do rosto também vai ter E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então agora a gente vai estar fazendo a parte preta. Essa parte preta não precisa de base branca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então vamos preencher agora o rosto da Minnie aqui. Tô fazendo o preenchimento já do rosto da Minnie. Eu tô usando a tinta pêssego. Mas eu também uso as vezes o amarelo pele. Ó, vamos fazer agora o vermelho do lacinho. Aí vocês veem, eu tô preenchendo o vermelho. Eu já marco alguns círculos dentro do laço. E aí eu vou preenchendo em volta deles. Tá? Porque como eu já tinha o fundo branco, aí isso aqui já me facilita pra depois eu não ter que ficar fazendo bolinhas de branco. Mas se eu quiser depois dar uma ajeitadinha nelas, aí eu entro com um pouquinho de branco só pra acertar. Vamos fazer a mesma coisa aqui na sainha da Minnie. Eu vou pegar a tinta amarela, amarelo ou ouro, tá, meninas? Pra eu tá fazendo o sapato aqui. Então a gente já coloriu praticamente a Minnie toda, tá? Depois a gente vai fazer alguns retoquezinhos que sempre tem que fazer no final. Então, meninas, então agora eu vou tá pegando a minha tinta branca. Eu coloquei um pouquinho d'água pra ela ficar bem fluida. Porque assim, ó, eu quero só fazer uma marcação aqui, ó, naqueles tracinhos. Pra onde a gente contornou, a gente marcou. E aí quando eu preenchi de preto, aí sumiu. Aqui, ó, que tem o tracinho da perna da Minnie. Só pra marcar aqui a divisão. Aí vamos fazer isso no braço também. Já secou aqui a tinta pêssego. Aí então a gente vai tá fazendo, ó, o nariz da Minnie. Eu vou tá usando o boleador, ó. Essa ponta aqui é a número 2. A gente vai tá fazendo esse narizinho aqui, ó. Aqui que eu fiz, ó. Eu coloquei e aí eu espacei pra poder abrir. Pra ficar com esse formato assim, ó. Ele é oval e é deitado. Aí em cima dele, ó, a gente vai tá fazendo um tracinho. Ó, esse olho aqui, ó, a gente faz desse formato. Ele não tá aberto, porque esse olho da Minnie tá simulando que ela tá dando uma piscadinha de olho. E esse outro olho aqui, a gente vai ter que colorir, né? Porque ele vai ter... vai ser o olho normal da Minnie. Vamos aproveitar aqui e vamos dar um brilho logo aqui no nariz. E agora a gente vai puxar os cílios aqui, ó. Na parte de cima. São três. Aqui dentro do olhinho a gente vai fazer aquela parte preta. E aí agora pra finalizar aqui a gente vai fazer a boca. A boca dela aqui tem o nariz, né? Ela vai ficar abaixo do nariz. A gente vai aqui perto da mãozinha dela aqui, ó. A gente vai puxar um traço. A gente vai trazer até o outro lado, por dentro da bochechinha ali. E aqui, ó, a gente vai dar um tracinho de final aqui. Aqui também. E aqui a gente vai tá abrindo um sorriso, ó. Marquei aqui a linguinha aqui, ó. E essa parte da boca aqui em cima da língua, a gente vai pintar tudo de preto. Dentro da língua aqui a gente vai jogar um branco. Aí, ó, faltou aqui, ó, um detalhe aqui do rabinho. Esse rabinho, ó, ele vai sair daqui, ó, por debaixo do sapato. E aí, ó, ele vai continuar aqui, ó. Tá vendo, ó, ele saiu daqui, ó, como se ele tivesse continuado. E aí, aqui, ele deu uma curvinha. Vamos pintar a língua da menina aqui de vermelho. Eu esqueci de falar pra vocês fazerem a ruga aqui do lacinho, ó. Que eu esqueci aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, nesse dedo aqui da Safia. Como é que a gente vai tá fazendo aquelas bolinhas, né, que vocês viram que tem nas outras francesinhas. É uma francesinha que é pra acompanhar a mina, então tem que ter bolinha mesmo. A gente vai com o boleador, ó. Essas bolinhas, no caso, elas são meio que bolhas, né? Elas não são assim iguais, não. Elas têm tamanhos diferenciados, tá? Então, ó, vocês espalham a tita pra poder abrir uma bolinha maior. E aí, quando quiser uma menorzinha, só dá uma encostadinha de leve, ó. Aqui, ó, eu vou fazer outra maior, ó. Aí a gente vai espalhando. E aí foi. A gente fez bolinha na francesinha toda. Ok? Diversos tamanhos. E vamos fazer isso em todas as unhas, então. Nessa outra mão aqui da Safia, a gente vai tá fazendo aquele símbolo da Minnie. A gente vê mais ou menos, assim, o meio da unha aqui, assim, ó. Aí aqui, ó, a gente vai tá fazendo tipo que um círculo. Não fiz a linha fininha, tá, meninas? Porque a gente vai preencher, então, uma necessidade. A gente vai fazer, ó, esse detalhe aqui. Porque aqui em cima vai ter um lacinho, tá? Aí o que que eu faço? Eu faço sempre o laço primeiro. E aí depois eu coloco as orelhas. Porque se você colocar a orelha primeiro, corre risco de juntar demais. E depois de você botar o lacinho, aí não vai ficar bem posicionado. E aqui, ó, pro lado de fora, a gente já vai fazendo a orelha. Aí aqui, ó, ele vai ter uma divisão no meio. E aí agora a gente vai pintar a parte preta. Agora vamos pintar de branco aqui dentro do lacinho, ó. Então agora a gente vai de tinta vermelha fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Então, Então, meninas, agora a gente já terminou praticamente a nossa boneca aqui mini. A gente já fez o dedo de lá também. E aí agora a gente vai só fazer a colocação das pedrinhas mesmo. Então a gente vai colocar pedrinha. A cola, né, que eu vou usar vai ser essa. Hora das pedras, gente. Adoro. Pedra, gente. Pedra é vida. Banho de pedra. Pedra é vida depende aonde, né, gata? Ah, é? Porque tem pedra de vesícula, tem pedra nos vinhos. Não, não. Essas pedras não são vida. Pedra de diamante, pedra de rubi, pedra de safira. Essas pedras. Essas pedras. E aí, pedra de E aí Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal E confira vídeos novos Todas as terças, quintas e sábados Às nove da noite Só que a produção de vez em quando atraso, tá gente? Tu não fica confiando nisso não Cola lá Cola na vila É assim Mas por que ela baixou de novo? Por que você baixou? Porque já vai embora Você fala pra caramba, eu já saí do vídeo Eu já vim embora Mas não podia sair não? Do cenário? Do estúdio? Dá tchau pras maravilinhas Então maravilinhas Então não sei se vocês entenderam o meu recado Muito obrigada por tudo mais uma vez Não tem palavras pra agradecer Essa filha tá aqui abaixadinha Eu vou ficar falando aqui mais meia hora Pra ela ficar aqui cansada Até ela cair aqui do chão Então é isso Até o próximo vídeo Filho do cola na vila Uou Cara, não dá pra ficar junto o tempo todo, gente Aí a garota não quer falar Fala, fala 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 Só que daqui a pouco Sabe como que o pessoal é maldoso, né? Daqui a pouco fala que eu e Safira Temos um caso Pouco custo Sabe como que é concorrente esse assunto Minha subrinha, gente Filha da minha irmã É uma moça garota Gente, se a filha tava com 60 Eu vou botar um desandorante Tô lá aqui esperando Algum minutinho, entendeu? Mas eu tô olhando pra ela, Tiacho Porque ela tá falando Tô dando espaço O que que foi isso? Perdoou, Tiacho? Tem que ficar boas no meio do vídeo E não cabe Porque assim, eu ocupo duas partes do vídeo Já falei Nada dela pode Só a minha esposa que vai ao ar Tudo bem Soltou um peito aqui Antes de começar Não tenho a noção Mentira Foi o salto que passou ali no negócio Não tem ideia? Parecia uma malvida explodindo dentro Cara, que mentira Meu Deus do céu Gente, eu vou falar Meu batom está com ela Ó, mó tempo Era meu E ela já pegou E aí agora eu peguei de novo Gente, não era nada teu O que ele é meu O que ele é meu Rosa e um rosinha mais claro E tinha até o roxo dele Que acabou Por Deus Gente, assim É um carinho, sabe?